Salve, salve galera, tudo bem com você? Eu sou o Felipe Manoel e seja bem vindo para mais um vídeo de Fortnite. Galera, eu venci, finalmente, para o curso melhor do que ele. É, e uma coisa, mas tudo bem. Deixa o like, se inscreve no canal, galera. Pra ajudar a fortalecer aí. Ah, e bora bater a meta de 100 inscritos, beleza galera? Então vamos lá. Eu passei também, sabe? Aqui antes, aqui antes, se tá no teu inventário, vê aí se tá no teu inventário. Não, eu tava com super velocidade, não tô aqui. Não tô dizendo no coisa de construir, tá contigo aí? Não. É sério, fala a verdade, na moral. Eu já usei ela. Aonde, véi? Aqui, no início. Tô pulando aqui. Não usava aí, não! Era pro... Era pro... O cara vai morrer daqui a pouco, galera. Era pro quê? Toma. Toma. Vai, Toma. Vai, Toma. Vem. Vem cá, vem. Ah, vem? Vem pro foot. Então, galera. Parece que todo mundo quer, né? Eu coloquei isso daqui tudo pra nada, véi. É, pô. Aham. Galera, então esse foi o vídeo que falou. Ganhei. Na verdade, o texto é isso que ganhou, porque ganhou mais coisa do que eu, mas... Eu ganhei uma! Uuuu!